Já pensou em poder utilizar um sistema construtivo para a cobertura da sua garagem que une eficiência, durabilidade e economia? Essa é a proposta das garagens solares da Pomersan Energia Renovável. É um sistema em estrutura de aço galvanizado a fogo, de alta resistência, então questão construtiva, ele atende as normas de construção, sobressaindo ainda essa resistência maior por ser aço e a agilidade na construção, o cliente contrata o sistema, a estrutura e ela já chega pré-montada na residência ou na indústria e nós apenas montamos ela lá no local. As coberturas solares podem ter vários tamanhos para atender as necessidades de consumo, gerando energia suficiente para alimentar uma residência ou comércio, com a garantia de investimento em pouco tempo. Hoje o payback, o retorno de investimento de um sistema desse, ele está em uma média de 4 anos, então em 48 meses o cliente já começa a sentir essa redução, caso ele venha a fazer o investimento à vista, mas hoje com as linhas de crédito não vale a pena o cliente se descapitalizar e fazer esse investimento à vista, vale a pena ele financiar com as taxas atrativas que os sistemas oferecem para financiar e pagar hoje praticamente o que ele já paga de energia. Caso do aposentado Charles Gellin, que optou pela instalação da garagem solar em sua residência. O custo na energia está muito caro e também pelo benefício. A gente optou por fazer com garagem, porque precisava fazer mesmo a garagem, né? Então como eu ia fazer do solar, eles ofereceram com garagem, a gente optou por esse estilo. Charles também começou a sentir a diferença no bolso. As últimas faturas eu pagava em torno de 400, 450, né? As três últimas desde que está gerando, inclusive com a chuva que deu agora, a última foi 80 e as outras eram 70 reais, que são as taxas só. Na verdade a energia a pessoa quase não paga nada, né? Está satisfeito com o resultado? Ah, muito, muito bom. Ecologicamente e financeiramente também, né? Porque a crise hídrica está aí e cada um optar por isso ali vai ajudar bastante. A Pomerção Energia Renovável tem ainda soluções para os mais variados projetos. Bom, nós atendemos o público residencial, projetos residenciais instalados aí sobre o telhado da residência, projetos industriais, comerciais e em alguns casos também a geração distribuída, né? Onde o cliente, ele possui, por exemplo, um imóvel alugado, onde ele tem o comércio, a indústria dele. Assim como o cliente residencial que mora em um apartamento, mas tem uma casa na praia, né? Então, no apartamento ele não conseguiria instalar, mas ele instala na casa da praia e consegue compensar essa energia gerada no apartamento, né? Ou, voltando ao industrial, que ele tem um galpão alugado, ele pode instalar na residência dele, produzir energia lá e enviar esses créditos para abater a fatura da indústria dele. Hoje nós atendemos todo o Vale do Itajaí, Alto Vale e Litoral. Não nos colocamos apenas nessas regiões, aparecendo projetos em outras regiões do país, nós também atendemos, assim como temos projetos no Paraná, né? Alguns projetos executados. Distância para a gente não é o problema. Contate a Pomersan e garanta um sistema de energia limpa e sustentável, com economia de tempo na instalação e redução na conta de luz convencional.